Pita, que jogo duro hoje para a França, saíram na frente contra Portugal, o time que indiscutivelmente é o favorito da competição, invicto ainda, mas não deu, levaram a virada, lutaram bastante, chegaram a encostar no placar, mas hoje infelizmente não deu, queria que você faça um pouquinho para a gente como foi o jogo de hoje. É verdade, o ensame na frente, o time começou bem, tocando bem a bola, faltou dois, três caras no time que não trozou, mas o time da Portugal é um excelente time, realmente a gente foi entrar no jogo, depois tentamos fazer, fizemos 3x2, eles fizeram 3x2, tentamos empatar com tudo, mas, de novo, eles têm um excelente time, equipe, e com certeza eles merecem ser os grandes favoritos, mas a França ainda vai se trozar, acho que vai dar muito trabalho ainda lá no mata-mata, se Deus quiser. Esse momento que você citou foi o momento chave do jogo, estava 3x1, vocês vieram para a pressão, para buscar empate, conseguiram 3x2, um a mais em campo, o que você acha que faltou ali para arrancar o empate e de repente a virada aí? É, na verdade faltou um pouco de paciência, mas tocou a bola, o nosso time estava cansado, então acho que rolando a bola, fazendo a bola correr, o time deles sentiram realmente, o 3x2, mas tá bom, o time ainda acho que vai se encontrar, vai entrar, vai se encontrar a melhor formação, vai chegar no mata-mata e lá realmente é o que vale, o mata-mata é o que vale, ainda confio na França e vamos chegando. Tá certo, olha, apesar da derrota, parabéns para você, para o time todo e uma boa sorte na próxima rodada da competição, tá bom? Valeu, obrigado e parabéns aí pela audiência.